E olha o charme do modelo, tem partida remota? Tem partida remota, mesmo no modelo de entrada. E se você tiver com a chave aqui na mão, basta você chegar perto do carro, que o carro destrava. Que charme, não é mesmo? E aí, está pronto para mais um vídeo? Meu nome é Ednilson e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Car Bravos. Hoje eu trago para vocês os novos valores do Tiggo 5X 2025. E não se esqueça já de se inscrever e mande esse material para aquele amigo que está à procura de um SUV bem requintado com preço acessível. E os preços a gente já vai falar na sequência. Confira aqui na 5X Sport. Uma iluminação totalmente halógena, inclusive também no farol alto. O DRL, ele só vai acender e tem tecnologia em LED quando o carro estiver aceso e o farol estiver desligado. Chama atenção aqui na dianteira, é justamente a grade com elementos tridimensionais, que tem um leve efeito no formato diamante. Nesta versão fica devendo sensores de estacionamento dianteiro, que não há para nenhum modelo do Tiggo 5X, nem na híbrida. E também fica devendo o radar magnético, pois nesta versão ele não tem hadas. No cofre do motor você vai conferir um propulsor de 4 cilindros, 16 válvulas com injeção indireto e ele é um turbo flex. É 1.5 litros com potência de 150 cavalos e 21,4 quilograma forçamento. O que garante, junto com a tração dianteira e um câmbio automático do tipo CVT de 9 velocidades com possibilidade de troca, ali de forma interna na alavanca, um 0 a 100 na casa dos 10,3 segundos e também uma velocidade máxima de até 180 km por hora. Bora falar das dimensões do Tiggo 5X, pois ele traz um comprimento de 4,32 metros, na largura 1,83 metros e na altura 1,68 metros. Entre eixos são bons 2,61 metros e um vão livre de 150 milímetros. Ângulos de saída você tem 23 graus na traseira e 21 graus na dianteira. Conjunto de rodas é de 17 polegadas, tem acabamento em preto, é diamantada e as medidas dos pneus é 215-60-17. Tem frios a disco nas quatro rodas, mesmo neste modelo de entrada. Tem a suspensão McPherson na dianteira e multibraços na traseira. Na lateral ainda você confere capa do retrovisor na cor do veículo, seta embutida, ajuste elétrico e também tem rebatimento. Sem comentar que também o espelho traz anti-embaçamento. Revestimento interno são seis texturas diferentes, toque macio emborrachado nesta região. Material sintético nesta, macio emborrachado é o puxador que serve até como nicho, dá para colocar o seu celular aqui. Tem vidros automáticos nas quatro portas com função anti-esmagamento. Ainda tem porta-objeto, porta-garrafa, alto-falante. E esta é a visão daqui da parte interna do Tiggo 5X Sport. Olha o nível de acabamento. Tem iluminação ambiente? Tem. Tanto na porta quanto aqui no painel. O painel tem toque macio, vários materiais, toque macio nesta região, costuras aparentes. Aqui nós temos o porta-luvas, não é daquele que despenca na tua perna e fica devendo iluminação. Iluminação você vai encontrar bem na parte de baixo aqui desta região que é azul e também tem o revestimento emborrachado. Ainda tem tomada 12 volts e duas entradas USB, sendo uma para carregamento. Revestimento interno não deixa nada a desejar. E para o modelo de entrada, olha o nível. Material de boa qualidade, macio. Aqui no banco de trás, na cima da fileira, a única diferença que fica é aqui que é um pouco mais firminho no painel traseiro. De restante é o mesmo nível de acabamento, né? O bom nível de acabamento. Tem seis airbags para sua segurança. O banco está ajustado todo para trás, que eu tenho 1,67m. E aqui nesta posição eu tenho cinco dedos. Tem porta-objeto, saída de ar-condicionado. Tem USB do tipo A e ainda um porta-objeto. Agora o que chama realmente a atenção é este assoalho que é praticamente plano aqui. Sentado aqui no meio, o conforto é tão bom quanto nas laterais? Infelizmente não é, justamente porque aqui ele tem o apoio de braço. Então, nesta parte do encosto, ele é mais firminho. O assento, sim, segue o mesmo padrão. Tem três encostos de cabeça, o banco é bipartido e você pode abaixar, né? Para você poder transportar algo de maior volume ali atrás ou, simplesmente, para você ter acesso ao porta-malas de forma interna. Conta com PQP para todos, mas ficou devendo uma iluminação aqui atrás. O revestimento é um feltro um pouco mais áspero. Tem ajuste do cinto de segurança, tanto para o passageiro, quanto para o motorista. E agora eu vou sentar aqui atrás do banco do motorista, que está regulado para mim. E olha o espaço que eu tenho. E se você não sabe minha altura, eu tenho 1,67m. E se eu sentar aqui nessa posição, né, de forma natural, eu tenho mais de cinco dedos até alcançar aqui o teto. Muito bom mesmo. Pessoas com 1,90m vão tranquilamente aqui atrás. Bora conferir ali o painel de porta. Dianteiro. Que segue os mesmos níveis de revestimento. E olha que bacana. Tem banco elétrico para o motorista, mesmo no modelo de entrada. Confere a abertura do tanque de combustível. Alavanca para abertura do capô. E aqui você ainda tem, olha aqui que legal, você conta com assistente de descida em rampa. Tem nivelamento do farol. Tem o botão para desativar caso necessário o controle de estabilidade de tração. E olha o nível do material. Olha quantos materiais. Toque macio, iluminação, metalizado, material sintético, suave ao toque, costuras aparentes. O volante é todo revestido em couro. Tem ajuste na altura e na profundidade. Tem sensor crepuscular. Partida por botão. Bem silencioso. Olha pessoal, para um carro de entrada. Olha, é fantástico o nível de acabamento. Buzina. Toque emborrachado, costura. Multimídia é de 10 polegadas, com Android alto e CarPlay com fio. Quem sabe na próxima atualização já venha sem fio. Abaixo você tem saídas de ar-condicionado, controle da multimídia e também tem os modos de condução. O ar é justamente de uma zona e é manual, mas o detalhe é que ele é touch. Você pode controlar por aqui ou pela multimídia. Lembra um aço escovado. Possibilidade de trocas manuais por meio da alavanca. Olha. E não é mecânica, é tudo eletrônico. Aproveitar para mostrar para vocês a imagem da câmera. Deixa eu só tirar aqui. Olha a nitidez. Vamos virar aqui o volante. E ela segue, as linhas seguem a direção que você pretende ir. Muito bom, né? Ainda tem aqui um porta-objeto climatizado. Porta-copo emborrachado. Olha isso daqui. Muito bom o material, hein? Espelho é dia e noite. Ainda conta com porta-óculos. Não tem rebarba, todo forrado. Iluminação aqui é em LED. Ilumina muito bem. Tem espelho de cortesia tanto para o motorista, quanto para o passageiro. Bora conferir o porta-mala? Aqui na parte de trás, você confere um conjunto óptico que é todo alógico. E o que chama realmente a atenção é esta bela régua cromada e as saídas falsas aqui que você tem de escapamento. Conta com três pontos de sensor de estacionamento, mesmo no modelo Sport Q de entrada. E ainda com a câmera de ré que você viu a bela nitidez na multimídia. A abertura da tampa traseira é elétrica. A iluminação desligou, mas aqui são halógenas. Painel aqui traseiro é muito bom, em duas colorações. Tem porta-chapéu. Aqui até eu peço desculpa pela bagunça que eu tenho. Mas o porta-malas aqui, ele tem 340 litros de capacidade. Todo revestido. Tem ganchinhos para fixação de rede, desculpe. E também tem gancho na parte superior e uma iluminação do lado direito. Abaixo você encontra aqui o estepe temporário. Uns gostam, outros nem tanto. Vale a pena comentar que o modelo híbrido, ele tem cerca de 10 litros a menos de capacidade do porta-masa. E se você não assistiu o modelo híbrido do comparativo que nós fizemos, vou deixar aí o link na descrição. E também você pode clicar no card que está aparecendo neste momento. E chegou o momento da gente comentar sobre os preços que tiveram ajustes mais salgados para o modelo aqui de entrada. Partindo hoje de R$ 119.990 no modelo 5X Sport, R$ 131.990 para o modelo 5X Pro. E o modelo híbrido, que é o Pro Max Drive, ele parte agora de R$ 146.990. O único opcional realmente fica por conta da coloração, além de trazer 5 anos de garantia. Meu nome é Ednilson, obrigado por assistir até o momento e até o próximo vídeo. Fui!